E aí meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo, hein? Hoje, sábado dia 16 de abril de 2022, depois de quase dois meses ausente aí do YouTube, eu acabo de regressar aí, tá bom galera? E quero aqui, antes de mais nada, agradecer a todos vocês aí que me acompanham, que estão sempre aí assistindo meus vídeos, dando like, agradeço de verdade, tá? E quero aqui dizer que o que me motiva a seguir firme nesse canal, que por mais que às vezes eu tenha vontade de parar, abandonar de vez, são vocês, tá bom? Eu recebi algumas mensagens de pessoas que estão aqui no meu canal, que de fato estão aqui porque gostam dos conteúdos dos meus vídeos, perguntando quando eu ia voltar a gravar. E eu só tava esperando a oportunidade de ter uma nova câmera, de chegar em casa e poder comprar, adquirir uma nova câmera. E eu comprei, tá? Tudo bem que o celular até dava pra gravar, mas gente, depois que você se acostuma a gravar vídeo com câmera, você, de uma certa forma, acaba desacostumando a gravar com o celular, entenderam? E isso tava me deixando muito chateado, parece que nos meus três últimos vídeos eu gravei com o celular. Então isso foi me desmotivando muito. E eu pensei, não, eu só vou voltar a gravar agora quando eu tenho uma nova câmera. E eu comprei, né? Comprei uma outra aí, uma outra câmera. Pra mim, estou aprendendo a manusear ela aos poucos, entendeu? Porque eu sou meio analfabeto com esse negócio de tecnologia. As dúvidas que eu tenho, o meu cunhado vai lá e me ensina, me mostra alguma coisa. Mas é isso aí, tá bom? Mas é isso aí, galera. Então vem comigo aí. Vamos pra Buenos Aires, tá bom, galera? Só que hoje a minha intenção é ir até Concórdia, tá? E chegar amanhã, no final da tarde, lá em São Borja. Beleza? Amanhã é tarde, não no final da tarde. Vai depender muito do horário que eu irei acordar amanhã. Mas hoje eu irei até Concórdia. E convido você que me assiste a ir até lá comigo. Beleza? De carona aqui na Boléia aqui. Valeu? Vamos nessa então aí. E ao longo da viagem aí, nós a gente bate mais um... Conversamos mais um pouco aí. Valeu? Saindo aqui do posto. E é isso aí. Tem bastante novidade pra contar pra vocês hoje. Tá bom, galera? Bastante coisa aí pra falar pra vocês, pra compartilhar com vocês aí. Dentre elas, o caminho que eu estou fazendo. Tá bom? Mas por quê? Eu tô... Eu vim por Ponta Grossa, tá bom, galera? Tá? Por quê? Porque eu passei em casa com o caminhão. O caminhão carregaram pra mim. Eu cheguei de viagem, né? Cheguei da Argentina. E... Nossa, peraí. Eu cheguei da Argentina e eu cheguei folgando, entenderam, pessoal? Daí o que que aconteceu? Daí o que que aconteceu? Na verdade, eu trouxe um motorista comigo. Eu vim da... Carreguei na Argentina. Carreguei lá em Pai do Rosário. Certo? Lá perto de Rosário. Daí eu passei na Matriz, em Chapecó. Fiz o que eu tinha que fazer lá. E pra subir, eu trouxe um motorista comigo de carona. Inclusive, um motorista que tá entrando aqui na... Estava entrando aqui na empresa. Já entrou, né? Daí eu deixei ele lá no cliente. Ele descarregou o caminhão. E carregou esse caminhão em Caçapava, no interior de São Paulo. Pra Buenos Aires. Aí o que que fizeram? Eu fui lá em Chapecó. Deixou o caminhão lá em Jundiaí. Ele carregou. Foi pra filial em Jundiaí. Aí na quarta-feira eu subi lá em Jundiaí. Peguei o caminhão. E fiquei em casa com o caminhão. Entenderam, pessoal? Daí eu saí hoje de manhã de casa. Eu fiquei quarta, quinta e sexta em casa. Com o caminhão lá na porta de casa. Daí eu saí... Daí eu saí hoje. Saí hoje era por volta das quatro e... Quinze pra cinco da manhã. Entendeu? Agora eu não posso atender. Nesse trecho ainda nem a pau. Nem a pau. Trechê de curva que é um perigo. Então, galera. Voltando aqui. Retomando o raciocínio. É... Daí eu fui lá. Fui lá na filial quarta-feira. Busquei o caminhão carregado. Fui pra minha casa em Sorocaba. Entenderam? E saí de lá. Hoje era quase... Era por volta das quinze pra cinco da manhã. E hoje eu estou aqui, né? Passando aqui... Nessa cidade de São João. Em direção a Concórdia. Tá bom? Eu quero que os amigos entendam. Vai aparecer um mapinha em tela cheia aí. Isso é uma ilustração do trajeto que eu estou em curso. Tá bom, galera? Tá? Eu saí de Sorocaba hoje. Era por volta, como eu acabei de dizer pra vocês. Era quase cinco horas da manhã. Entre quinze pra cinco, mais ou menos. E eu vim por esse caminho aí que vocês estão vendo. Tá bom? No mapinha em tela cheia aí que vocês viram. Tá? Saí de Sorocaba. Passei por Itapechininga. Capão Bonito. Itapeva. Itararé. Entre o estado do Paraná. Sangem. Jaguaraíva. E vim embora. Tá bom? Castro. Piraí do Sul. Castro. Ponta Grossa. Palmeira. Aqui em São João. Até Concórdia. Tá bom, meus amigos? É isso aí. O caminho é esse. Se eu não tivesse... Se o caminhão não tivesse ido pra filial e eu mesmo tivesse carregado o caminhão, eu não teria vindo por aqui. Eu teria ido pela Resbittencourt. Porque já não ia compensar vir por aqui, entenderam? Mas como eu moro em Sorocaba, aí fizeram essa rota pra mim aqui. Para que eu possa ficar em casa, né, gente? E eu só saí hoje de casa, por quê? Porque esse caminhão precisa segunda-feira cruzar, entenderam? Aliás, ele precisa se apresentar, né? Cruzar eu acho muito difícil ele cruzar a segunda. Entendeu? Se cruzar vai ficar no mínimo uns 10 dias lá em Libres. Ah, daí alguém pode estar se perguntando. Pô, mas você é pessimista pra caramba, hein? Não, eu não sou pessimista. É que eu conheço o serviço. Os colegas que carregaram a mesma carga ficaram lá. Cara de molho lá em... Lá em Passo de Los Libres. Que esse caminhão vai cruzar por Uruguaiana, viu? Eu vou passar em São Borja. É uma filial, mas... É Uruguaiana. Eita, porra. É Uruguaiana. É Uruguaiana. Não é... Não é São Borja, não. Uruguaiana eu só vou buscar senha. Pegar senha e esperar lá. Ingressar por Uruguaiana. Tá bom, galera? Mas vocês irão acompanhar passo a passo. Tá bom? Chegando aí até a chegada do cliente lá. Esse cliente, inclusive, é lá na... Na Avenida Autocraus, lá em Buenos Aires. Eu já fui lá, mas tem muito tempo. Já tem algum tempo, quero dizer. Tem muito tempo, não. Tem... Faz algum tempo. Eu não... Eu tô meio esquecido, entenderam? Tô meio esquecido. Faz tempo que eu não volto pra lá. Mas eu vou lembrar. Se eu olhar na localização, eu lembro na hora. Ou se eu perguntar pra algum colega que foi... Foi por último aí, que... Que não... Algum colega que... Que não faz muito tempo que foi pra lá. Ele vai lá e me explica e já era. Aí eu lembro tudo. Beleza? Mas é isso aí. Atenção. Lombada na via. É isso aí, galera. Aqui é São Mateus do Sul, meus amigos. Pra quem não conhece, bem-vindo a São Mateus do Sul. Atenção. Lombada na via. Avenida o quê? Mendonça de Lima. Eu não sei o nome... Eu não sei o nome dessa avenida aqui, não. Mas ali tá marcando Mendonça de Lima. Avenida Mendonça de Lima. Avenida Mendonça de Lima. Avenida Ozzy Mendonça de Lima. Avenida Ozzy Mendonça de Lima. Eu passo aqui de vez em quando, pessoal. Mas eu não sabia o nome dessa avenida aqui, não. Mas agora eu sei. E aqui tem que tomar um cuidado. Os caras passarem direto aqui. Ele vai lá pro centro de São Mateus. Matos. E aí Não é? Não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 BR-476. Tchau. 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 Onda Vitória Certo galera De BR-476 Ela vira BR-153 Deu uma esfriadinha Viu gente E amanhã as previsões não são nada boas Viu Amanhã vai fazer frio aqui no sul do Brasil Vai fazer frio Amanhã É bom que dá pra dormir bem agasalhado Falei agasalhado Meus amigos Passei em casa A mãe lavou tudo pra mim Lavou minhas cobertas Tem máquina em casa Tem tudo lá Lavamos as cobertas Lavou tudo Porque agora Sabe Deus quando eu volto pra casa Só Deus sabe agora Tá bom? Tchau 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 Vamos lá. 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 282 ó, tô cruzando com a BR 282, e aqui é o chamado, aqui é o conhecido Trevo de Irani, tá bom meus amigos, tá, então entenderam, se eu tivesse que ir pra Chapecó na matriz, eu teria que acessar ali a direita, do Trevo até Chapecó é 100km cravado, tá bom meus amigos, mas como eu não vou ter necessidade de passar na matriz, eu vou seguir por aqui ó, pela 153, que aqui eu tô perto de Concórdia também, tá, o meu caminho é esse aqui ó, até porque nem adiantar passar na matriz, sendo que eles vão trabalhar só segunda-feira, e segunda-feira eu preciso da entrada nos papel pra tentar cruzar né, mas que eu duvido muito, mas é isso aí galera, vamos terminar de chegar em Concórdia, pra finalizar essa parte do vídeo, pro vídeo não ficar ainda mais longo do que já vai ficar, beleza? Beleza? É isso aí É isso aí meus amigos, muito boa noite, acabei de chegar aqui no posto Copercarga, aqui na cidade de Concórdia, Santa Catarina, agora são 15 pras 8 da noite, tá um pouco frio aqui, tá na casa dos 14 graus positivo, E é isso aí, agora estou aqui preparando meus apetrechos, pra ir tomar minha ducha né, e descansar né galera, e amanhã se Deus quiser terminar de chegar em São Borja, aqui em São Borja tá perto né, chegar amanhã à tarde lá, previsão de chegada, isso vai depender do horário que eu levantar amanhã cedo, beleza meus amigos? Mas eu quero agradecer vocês que conseguiram assistir o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo se Deus quiser, se nada acontecer, até mais, fiquem com Deus aí, valeu, valeu por ter assistido até aqui